O vilão do estoque parado, né? Porque as pessoas começam a comprar, comprar, comprar. E aí elas olham para o lado e começam a ver que ela tem ali um monte de estoque parado. E ela não aprendeu o mais importante quando tem um negócio. O mais importante quando você tem um negócio é vender. Venda. Primeira coisa que você tem que aprender é vender. É fazer sem vendas em um único dia. Esse tem que ser seu único objetivo grande e cabeludo. Sabe? Porque senão você se preocupa tanto em comprar, tanto em comprar. E aí vem todas aquelas crenças limitantes. Ai, meu concorrente tem tal produto, eu preciso correr e ter ele agora. Ai, tal produto, novela, eu preciso ter ele agora. Tal produto, tal blogueiro usou, eu preciso ter ele aqui agora. E você começa a virar um comprador. E aí quando você se assusta e você para para fazer um exercício. Não sei se você já fez aí, mas seria interessante você fazer. Que é ver quanto hoje você tem de estoque parado. E aí você analisa esse estoque parado. Você consegue ver quanto de dinheiro você tem ali de oportunidade de venda. E se você não vender esse produto, não é porque o produto é ruim. Porque você não compraria um produto ruim, certo? Você não vender esse produto porque esse produto você não soube vender. Você não vender esse produto porque você não sabe fazer uma ação de venda em massa para divulgar ele. Você não vender esse produto porque você não criou uma foto que desperta o desejo dele. E existem estratégias para você vender o seu estoque parado. Existem estratégias para você vender estoque tiquinho. E sabe o que é estoque tiquinho? Que assim, o que funciona para uma loja física não funciona para uma loja online. E aí quando você vai vender o estoque, o estoque da loja física é de um jeito, da loja online é outro. E aí você assusta você estar com um estoque tiquinho, tiquinho de um, tiquinho de outro. Um monte de estoque de produtos picados. E aí você precisa de uma estratégia para vender isso. Vender online não é sorte. Vender online são estratégias. E a compra dos seus produtos para o teu e-commerce, ela precisa ser pensada de maneira estratégica. E é por isso que a gente trabalha muito com coleções, a gente trabalha muito com a ação de venda em massa. Porque é através dessas estratégias que você sana problemas que você já criou hoje. Por exemplo, ter muito estoque. E é através dessas estratégias que você entende os fundamentos para não cometer esses erros novamente e ter muito estoque. Acho que isso é, tipo assim, é muito valioso isso que eu estou falando. É como se fosse a solução para você nunca mais errar com estoque no seu e-commerce. Esse é o jogo.